Você falou dessa... Cara, eu achei muito estranho o que o Biden fez. Você consegue tentar antever ou imaginar por que ele fez isso? Minutos antes de sair da sala ele ia apagar a luz? Por que? É pra deixar um recado pro Trump? É pra fazer alguma coisa que ele não consiga reverter? O que você acha? Acho que são... Primeiro é um ponto ideológico, né? Acho que os democratas ideologicamente falando... Tanto que, por exemplo, nesse momento a gente está tendo uma articulação. Porque, assim, os republicanos tiveram uma vitória avassaladora nos Estados Unidos. Em governadores... Maior do que se esperava, inclusive. Colégio eleitoral, número de votos, deputados, senadores. Os governadores também são de maioria republicana. Então, na minha concepção, os democratas agora estão tentando, no apagar das luzes, tentar manter algum tipo de dispositivo que obrigue o Trump a continuar negociando com os ucranianos. Tanto que, por exemplo, o parlamento hoje americano, que tem mais pouco tempo aí até o recesso, né? Que está nos últimos momentos ainda de uma Câmara que tem grande representação democrata, está querendo articular leis pra, além dos 6 bilhões que ainda faltam pra esse ano financiar a Ucrânia, conseguir fazer com que os Estados Unidos continuem financiando obrigatoriamente, independente de quem é o governo, os ucranianos. Então, a minha concepção foi assim, olha, Trump, você vai ter que lidar com esse problema, e não é ficar obrigando o Zelensky a negociar, a sentar com o Putin numa mesa de negociação, sendo que o Zelensky, mesmo como o Júlio falou, concordo, né? O ritmo, ele é pouquíssimo acelerado, mas nas últimas semanas, a Rússia vem acelerando, mesmo que devagar, o ritmo de ganho de território frente aos ucranianos, não adianta você obrigar o Zelensky e o Putin a negociar. Eu vou tentar dar uma escalada aí da violência, né? Uma escalada pra você continuar ajudando os ucranianos. Então, eu vejo muito mais como uma coisa ideológica, e pra tentar colocar o Trump e seu futuro governo contra a parede mesmo, do que exatamente por qualquer outra questão. O Trump chegou a se pronunciar sobre isso? O Trump diretamente não, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Elon Musk, que é o secretário, agora, secretário de... Meio que parece que vai ser o porta-voz dele, né, cara? É o porta que falou que vai querer cortar 2 trilhões de gastos nos Estados Unidos. Sim. É muita coisa. Muita coisa. E o Elon Musk falou, por exemplo, que o Zelensky e o Biden estavam fazendo uma campanha de tentativa de culminar uma terceira guerra mundial. O filho do Trump também, que por mais que não tenha um cargo eletivo, né, como do executivo federal. Também é uma figura importante, porque é o filho do futuro presidente. Falou que o Biden estava querendo guerra. Então, alguns secretários falaram. O Trump, pelo menos publicamente até agora, não. Mas, assim, secretários falando, gente da inteligência, republicanos importantes, colocando que o Biden está deixando os Estados Unidos numa situação bem difícil para o futuro governo Trump. Júlio, e a parte nuclear? Vamos entrar nessa parte aí. Como o Marcílio falou no começo, ele sempre ameaçou apertar o botão lá. Não sei se é um botão de verdade, né? É, simbolicamente falando, né? Em algum ponto tem um botão. Exato. Não é um comando de voz, tipo o Siri, né? Não, não, não. O telefone, imagina, cara. A Siri fica toda hora. Você quer dizer, você quer que eu procure sobre tal coisa? O senhor quer que eu lance os mísseis nucleares? Putz, não pode ser, né? E aí entende errado, imagina o fileiro. Entende errado ele, velho, né? Não, não, eu disse que era uma bomba de chocolate, né? Sei lá. Mas a gente vê em filme de submarino, normalmente, que tem todo um procedimento, né? Não sei quantos botões apertados ou alavancas ao mesmo tempo e tal. Como funciona, Júlio? Entre a decisão de vamos soltar uma bomba nuclear e se você acredita que a gente está perto disso. O que você acha? Bom, resgatando aí a questão do botão, Então, eu vou te dizer com uma boa dose de certeza, muito embora a gente não tenha o menor conhecimento direto dos sistemas em si, mas tem um botão por quê? Porque sistemas nucleares, eles têm uma tendência de serem analógicos ou o mais analógico possível. O que eu quero dizer com isso? Que eles não são digitais. Tá. Tá. Você não colocando esses mísseis, não transformando esses mísseis, esses sistemas em digitais, você corre um risco muito menor de expor esses sistemas a problemas como ataques cibernéticos. Ah, entendi. Outros problemas aí, muito... Tipo os tais dos pulsos eletromagnéticos, que são muito difíceis de serem feitos, mas se reduz mais ainda essa possibilidade. Então, para você ter ideia, os sistemas, os ICBMs, que são os mísseis balísticos intercontinentais que os Estados Unidos ainda possuem hoje, cerca de 400 mísseis desses ativos, mas como a gente falou naquele outro podcast lá da sobrevivência, 400 mísseis não quer dizer 400 bombas, né? 400 mísseis podem ter aí uma quantidade de 6 a 10, talvez 12, bombas por míssel, tá? Então, esses mísseis são mísseis Minuteman 3, tecnologia originalmente dos anos 60, tá bom? Minuteman 3. Então, ainda hoje são mísseis com tecnologia ultrapassada, mas, em grande medida, propositalmente são mantidos assim. Então, a gente pode imaginar que os mísseis soviéticos ainda estejam bastante presentes no arsenal russo, com a tecnologia daquela época. Mas, olha só, o que acontece com tecnologia muito velha que você quer manter? O que acontece com ela? O que acontece com ela? Ela fica ultrapassada? Ela pode dar problema? Não, não. Vamos lá. Vou fazer um comparativo mais claro para você, Vilela. VHS. Compra um carro antigo dos anos 30, você quer manter o carro funcionando. Qual é o problema principal? Manutenção. Manutenção, que custa? Caro. E tem que ter gente que entenda, né? Caralho, é. E tem que ter gente que entenda. Esse é o problema com tecnologia antiga, cara. Custa muito. Eu queria enfatizar o muito. Muito caro para manter, tá? Uma vez que a gente pega a história dos arsenais nucleares norte-americanos e soviéticos, né? Eles têm históricos distintos, tá? Existe um gráfico que, se o Lênin conseguir achar aí, tipo, chart... O Lênin não está achando nada até agora, viu? Está achando nada, né? Cara, eu pedi a foto do... É, aquela foto lá já foi. Ô, Lênin, acorda aí, Lênin. Acorda aí, Lênin. Sabe por quê? Vamos facilitar. Porque veio o pai dele aqui, o Lênin Kravitz. É. Deixa eu ver aqui, ó. Mas o Lênin... Você achou alguma coisa aí, Lênin? Não precisa pedir para mim. Já coloca aí, tá? Ô, Lênin, vou mandar para você aqui. Você só põe no i. Tá. Aí, ó. Esse gráfico aí, cara, vai mostrar o seguinte, que o arsenal norte-americano, ele pica, ele atinge seu estado mais numeroso em 1964, no esteio ali da crise dos mísseis de Cuba. Verdade. E, logo depois disso, ele começa a cair gradualmente até o final da Guerra Fria, né? Ele vai caindo gradualmente. O que vai acontecer com o arsenal soviético? O arsenal soviético, ele vai crescer de forma exponencial até 1985. Vamos lá. O que aconteceu em 1985 na União Soviética? Quando começa era Mikhail Gorbachev. Exatamente. Então, o Mikhail Gorbachev assume o poder em 1980. Eu sabia, viu, professor? Eu sabia dessa, é. Eu sabia. Com laranja, essa você sabia com laranja. Então, o Gorbachev, cara, ele é o primeiro que quebra a linhagem de governantes desde Brezhnev em, quando? 1964. De escalar e aumentar. Então, morre Brezhnev em 82, entra Andropov. Andropov morre, entra o Tchernenko. Os dois caras mais velhos que o Brezhnev. Tem um cara velho que morre, tem um cara mais velho ainda que morre e um cara mais velho ainda que morre e que mantém a mesma política dele até 85. Tchernenko morre em 85, aí finalmente entra o Gorbachev, que é o primeiro dos líderes, primeiro dos líderes soviéticos que ainda eram uma criança na Segunda Guerra. Então, o Gorbachev, ele tenta revisar da forma como ele pode, né, a economia desastrosa que a União Soviética tem naquela época. E uma coisa que ele faz é desativar em massa os mísseis, desativar em massa as ogivas, tá? Então, uma vez que ele faz isso, o arsenal nuclear soviético começa a cair, né? E cair, sim, vertiginosamente. Até atingir as tais dos 3.500, 4.000 ogivas que eles, alegadamente, têm hoje. Por que eu falo alegadamente? Porque é muito difícil de comprovar esse número, muito difícil de comprovar a veracidade desse número, tá? Então, se você der uma olhada também no gráfico econômico, o GDP mesmo, o PIB da União Soviética, você vai ver que ele alcança um máximo, assim, de produtividade mesmo na era Khrushchev, entre 53 e 64, né? Na era Khrushchev, ali no comecinho dos anos 60, vamos dizer que é 1960, né, por aí. Na era Khrushchev, eles alcançam um máximo de produtividade, depois disso, cara, dá uma planada pra baixo que é irreversível. Então, o próprio governo do Brijnev é considerado o grande voo planado, o voo de galinha da União Soviética, né? Pra... Pro eventual desmanche do país. Então, o... O arsenal nuclear, apesar de que a economia tá em declínio, o arsenal nuclear deles tá fazendo isso aqui, ó. Tá subindo, e tá subindo vertiginosamente até 1985. O que significa o seguinte, que eles estão investindo muito mais em proporção do PIB deles, eles estão investindo muito mais em defesa do que os Estados Unidos estão em proporção ao PIB, muito mais. Então, o resto da economia tá indo pra vala, mas o gasto militar tá subindo vertiginosamente. E isso gera um problemaço, porque esses mísseis não são rojão, foguete São João, 12 tiro, que você armazena no fundo do armazém de sua casa, no quartinho lá, depois da área, e simplesmente atira a qualquer momento, né? Liga ali, acende e vira pra cima e atira a qualquer momento. Não é completamente diferente disso. Então, você tem que fazer a reciclagem do combustível nuclear, né? Ou seja, das ogivas desses mísseis. Esses mísseis em si são peças mecânicas complicadíssimas de serem mantidas, né? Criadas e mantidas. Você vai imaginar o seguinte, que são veículos que têm que ser acionados com o menor tempo possível, tá? Com a menor janela de tempo possível. Isso tudo faz parte da doutrina de uso de armas nucleares, tá bom? Então, a gente não falou sobre isso, mas só toma minha palavra aqui por enquanto, depois a gente pode falar disso se quiserem. Mas, de doutrina. Esses mísseis têm que partir no menor tempo possível, ou seja, o estado de prontidão deles tem que ser imediato, o que se presume que a manutenção de todos os subsistemas, todas as pequenas partes, subsistemas desses veículos, tem que estar extremamente bem manutenidas, né? O óleozinho, o WD-40 ali, o White Lube, o White Lube tem que comer solto nesses negócios. Então, e são todos mecânicos, cara. São todos peças de tecnologia analógica. O que eu tô falando disso é que literalmente tem catraca rodando uma na outra ali. Milhares delas. Mano. Então, é... Eu já tinha mencionado, inclusive, tem um rapaz no YouTube que faz uma cobertura da guerra na Ucrânia também, e ele é militar da Reserva da Força Aérea dos Estados Unidos e trabalhou em silo de míssil durante anos. E ele falou assim, cara, eu não me lembro de um plantão, um plantão meu, uma jornada de serviço, né, de 12 horas ali, sei lá, que ele trabalhou, que não deu um problema, que não apareceu um problema com o míssil daquele. Entendeu? Algum sisteminha lá, deu merda, deu pane, e o cara teve que ir lá e consertar. Você assistiu a série Chernobyl? Assisti, assisti. Lá dá pra ter uma ideia, mais ou menos, do que é todo esse equipamento analógico, antigo. Analógico, antigo. E outra coisa, tá? Outra coisa que eu acho até mais importante, que dá pra ter uma noção muito boa ali. Como é que o sistema, o sistema soviético, não aceitava o não. É, a hierarquia de poder, né? É, a hierarquia de poder não aceitava o não, cara. Tudo tinha que estar certo, tudo tinha que estar funcionando, tudo era ótimo, tudo era perfeito, tá? Então, você imagina que é um sistema que não tem recursividade de reclamação, né? Não tem recursividade de... O relatório de danos, o relatório de falhas, o relatório de mau funcionamento, não pode chegar na camada decisória. O míssil tem que estar funcionando. Por quê? Porque o sistema... O sistema exige que tem que estar funcionando. A mesma coisa com a usina. A usina de Chernobyl lá, o reator lá, o RBM-4 lá, tinha que funcionar em qualquer tipo de carga. Deram uma sobrecarga nele. Por quê? Porque o cara, o líder regional lá do partido, queria mostrar serviço pro comitê central em Moscou, deu a merda que deu, mesmo com os técnicos alertando que aquilo iria dar uma sobrecarga no reator. O cara falou, dane-se, Lenin sabe mais do que todo mundo, joga a sobrecarga. Deu o que deu. O sistema é infalível. O sistema não falha. Falhou. 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 Então, tem, cara, uma série de... Uma série de eventos ao longo dos últimos... Vamos colocar aí... 60 anos que nos dão alguns nuances, nos dão algum tipo de de clarividência sobre o irreal estado do arsenal nuclear russo. Muito embora seja tudo o que é concernente ao arsenal nuclear russo, seja tudo questão de levantamento de hipótese, de eu acho. Porque não existe documentação séria sendo liberada. Não existe inspeção nenhuma independente sendo feita. Há anos isso, sei lá, há mais de 10 anos, talvez. Então, não tem como você verificar realmente as informações, os dados, o aspecto correto desses mísseis. tá?